Chegou o bebado aqui, vamos mandar esse refrão Hoje vem que vem, mano tu tá bebado, pingoção Chegou o cara pra falar o que é gay Gay do cara é o cara que não sei Anda de ré, anda de butinão Parece a tanga do Zé Marmeladrão Fica chorando, cantando de tanto Cai, beber e levantar, raiu até um tombão